Olha e preste atenção agora, uma operação hoje na Soledade. Você sabe que ontem duas operações da polícia ontem a tarde mataram porque houve reação à ação da polícia, dois no bairro industrial e um na Soledade. Hoje houve então quem ameaçasse fazer arrastões na Soledade como reação à ação policial de ontem. Agora, Arimbaldo Cândido, no ar. Muito bem, Gilmar. Nós estamos aqui no bairro Soledade onde ontem, numa mega operação policial, o indivíduo procurado pela polícia acabou vindo a óbito no confronto com a polícia. E hoje, moradores aqui do bairro Soledade, assustados com a onda de violência pediram reforço policial. E aqui vamos começar com o Sargento Barreto, que é do Getan. Além do Getan, também outras unidades policiais estão participando dessa mega operação. Sargento Barreto, por que dessa operação aqui no bairro Soledade? Então, haja visto o acontecimento de ontem, onde um meliante veio a óbito no confronto com as guarnições, houve a necessidade de reforçar o policiamento. Então, fomos solicitados, enviados pelo comandante do Getan, para reforçar aqui o policiamento na área, devido à necessidade. Além do Getan, outras unidades policiais também estão participando dessa operação? Positivo. Tem também as guarnições do choque, da RP, Força Nacional também se faz presente na área, para reforçar. Ou seja, depois de ontem daquela mega operação, onde um indivíduo procurado pela justiça acabou vindo à óbito do confronto com a polícia, os moradores ficaram assustados, foi isso? Positivo, positivo. E o cidadão de bem não pode sofrer. Tem os marginais que se infiltram na sociedade, no meio do cidadão de bem, para praticar delitos. E a Polícia Militar não vai admitir que o cidadão de bem seja prejudicado por marginais. Com imagens de Miro Ribeiro e apoio de Alain Maclare, informou Nivaldo Cândido. Porque aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. É com você, Gilmar. Amém.